Música Pesquisadores da UFMS podem comemorar. A partir de agora, eles poderão fazer pagamentos e gerir os recursos de seus projetos. Isso porque a Universidade e o Banco do Brasil assinaram um contrato para a implantação do cartão pesquisa. É uma descentralização para o nosso pesquisador, para o nosso cientista, para usar os recursos aprovados nos editais da Universidade, e ao mesmo tempo dar transparência, dar uma agilidade no fomento e na entrega do produto para o Brasil inteiro. Então, a gente está muito feliz com essa conquista. São 60 anos de universidade e pela primeira vez nós estamos fazendo esse contrato com o Banco do Brasil para usar essa ferramenta, esse cartão BB Pesquisa em prol da ciência, tecnologia e inovação da UFMS. A funcionalidade, a gestão dele é toda feita via internet, pelo portal do banco, e a universidade é que administra ele, que coloca limites, então é possível fazer compras na função crédito com ele, é possível realizar pagamento de boleto, a questão de limite global, limite por compra, isso daí tudo é definido pela universidade. Então, assim, o banco vai gerar os cartões conforme a solicitação, os portadores recebem, cadastram uma senha, mas a parte do gasto, tanto da pressão de contas, do controle, isso é tudo feito pela universidade mesmo. Serão beneficiados pesquisadores tanto de ensino quanto de projetos de extensão, promovendo mais autonomia e dando mais agilidade na execução das tarefas científicas. Então, esse cartão vem dar uma liberdade a mais, uma execução mais ampla, flexível, os nossos recursos não vão ficar paralisados quando chegar o término de um ano financeiro, poderemos gastar com mais cuidado, com mais propriedade no ano seguinte, ou seja, é um cartão, é uma ferramenta que só soma a qualquer área da ciência. Claro que vão ter que observar algumas regras, né, para até que não haja, fuja totalmente dos limites e orientações do serviço público, mas eles é que vão comprar diretamente, depois eles prestam contas, o que eles compraram e como eles gastaram, para que não seja mal usado esse recurso. Obrigado. 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 Obrigado.